Chega um momento na vida da mulher que ela se olha no espelho e ela percebe que tem coisas que ela já não se sente tão satisfeita. É uma puxadinha aqui, uma mancha, alguma coisa que ela olha e não se sente bem. Então, é nesse momento que chega o planejamento de ir num dermatologista e fazer um diagnóstico de tratamento. Por isso, eu estou aqui na Dermatos Clínica com a doutora Daniela Ribeiro e a doutora Daniela vai apresentar um diagnóstico em 3D, que eu acho que é o primeiro passo de um bom tratamento. Doutora Daniela, é um prazer te receber novamente aqui no programa. O prazer é sempre meu, Niki. Sempre com novidades. Com certeza. Então, falando especificamente da questão do rejuvenescimento, o que a gente costuma fazer e tem feito, e eu acho que dá muito certo, é um exame estético da pele em 3D. Pra que ele basicamente serve? Você vai conseguir avaliar os vasos, as manchas, a profundidade das rugas, a flacidez, né? Inclusive, se você tem mais poros abertos, não tem, de acordo com a sua idade, com o seu tipo de pele, e vai conseguir mensurar isso. Além disso, você consegue fazer uma, vamos dizer, uma reestruturação da face, né? Uma montagem da face em 3D, e analisar o perfil, realmente, se a pessoa de cabeça baixa, virada de lado, todos os ângulos, você consegue definir um plano de tratamento. Hoje eu fui a modelo da doutora Daniela aqui pra gente, porque eu acho que seria interessante a gente mostrar o funcionamento. Eu vou mostrar sim, vamos lá. Então, aqui é só um modelo, claro, porque a gente acabou não tirando a maquiagem pra fazer o exame, mas só pra poder ter uma ideia, foi feita uma foto. Essa foto a gente consegue avaliar as rugas, a uniformidade da pele, os poros, a oleosidade, se tem áreas maiores com manchas, e se tem a presença de vasos sanguíneos na área. Tudo isso é comparado num gráfico, de acordo com a sua faixa de idade e o seu tipo de pele, pra que você tenha um resultado de acordo com a pessoa. E aqui é que é feito o planejamento, por exemplo, de um laser, de uma luz pulsada, de um peeling, aplicação de toxina botulínicas, tem necessidade ou não, um laser pra olheiras, até um tratamento pra diminuir a oleosidade, um laser pra diminuir os poros. Então, a partir desse exame, que a gente, claro, obviamente não só disso, mas também do exame médico, né, que a gente examina a pele como um todo, e aí você consegue fazer um planejamento dessa parte. Então, aqui já é a foto em 3D. Então, aqui a gente consegue levantar o rosto, né, e ver realmente a simetria, se precisa mudar alguma coisa, lateral, perfil, né, se você, o contorno do rosto, a sobrancelha, se você precisa fazer alguma mudança nesse sentido. E aqui, com essa parte 3D, que é feito o planejamento de aplicação principalmente de preenchedores ou de fio de sustentação, que aí você vai conseguir definir um plano de rejuvenescimento com lifting através de preenchedores, nos pontos específicos que você tem que tratar para o paciente. Bom, doutora Daniela, após o diagnóstico, você falou uma técnica de lifting com preenchedores, né? Como seria? Então, essa é uma técnica que a gente vem chamando de MD-Codes, que é utilizada no mundo inteiro, recentemente veio para o Brasil, foi criada inclusive por um cirurgião plástico brasileiro, que basicamente consiste em você aplicar preenchedores em pontos estratégicos do rosto para ele fazer um efeito de lifting, ou seja, segurar o rosto. Seria a famosa puxadinha. Exatamente, seria a famosa puxadinha que todo mundo acha que se olha no espelho e sempre fica querendo. Não é só isso, obviamente, então tem toda uma análise do rosto, do perfil da pessoa, da projeção, por exemplo, do queixo, da sobrancelha, das olheiras, e com isso se faz um planejamento muito específico, se define exatamente aonde deve ser colocado cada produto, e aí você vai fazer depois a aplicação, seja em uma etapa, duas etapas, ou três etapas, de acordo com cada paciente, o que deve ser aplicado. Mas, ou seja, é possível, né? Leudal, Mara Levantadinha, ganhar uns cinco anos, mais ou menos, de uma forma indolor, rápida, segura, associada com as outras técnicas. Com certeza, eu acho que é um procedimento, obviamente, que deve ser feito por um médico habilitado, né? Eu sempre costumo dizer que isso é uma arte, então não é simplesmente só você colocar, as técnicas são extremamente refinadas, é muito difícil você oferecer um resultado natural para a pessoa, né? Então, isso exige conhecimento da área, planejamento, mão para aplicar, e são procedimentos, obviamente, doem um pouquinho, mas extremamente toleráveis, né? Mas que também, obviamente, oferecem risco se forem feitos de forma inadequada e mãos inexperientes, tá? Um preenchimento, você tem que ter formas de reverter, tem que saber fazer isso, uma eventual complicação, para que você não tenha um desfecho ruim num procedimento desse, se for feito de uma forma inadequada. Até porque todo mundo, quando busca um tratamento estético de rejuvenescimento, que é uma coisa muito natural, né? Ah, não tenha dúvida, e eu acho que realmente, assim, como é uma situação que ninguém é obrigado a fazer, isso não é saúde, né? Estética é uma coisa para você ficar melhor. Então, se você não tem condições de fazer com uma pessoa que esteja realmente habilitada, é preferível você não fazer, espera e faz num outro momento, ou procura um outro tratamento que esteja a seu alcance. Agora, correr risco de saúde desnecessário, eu sou extremamente contra. Doutora Daniela, muito obrigada. É sempre um prazer te receber aqui no programa e eu te espero mais vezes. O prazer é meu, Niki. O programa Charme vai ficando por aqui. A todos vocês, um grande beijo e uma ótima semana.